Fala aí pessoal, aqui é o Venue Extreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Me perdoem que eu tô um pouquinho gripado, até tirei o óculos pra vocês verem É, cara, aqui em Teresópolis, quem não sabe eu sou de Teresópolis Faz frio, faz calor, chove, cara, isso mexe pra caramba comigo E eu fico sempre resfriado quando essas coisas acontecem Mas enfim, eu quero trazer aqui um deck muito bacana, galera É um deck muito rápido e muito eficaz, cara Que as torres do cara simplesmente desaparecem O que que tu tá usando, tio Venom? Cara, eu tô usando Espelho, Fornalha, Tronco, Bola de Fogo, Horda de Servos, Exército de Esqueletos, Barril de Goblin e Goblins Lanceiros Como que isso funciona, tio Venom? Cara, isso funciona, vocês vão ver no vídeo A gente colocando a Fornalha e depois fazendo um ataque bruto, bruto, bruto Pra cima do cara, ele é bom pra atacar e é bom pra se defender Pra caramba, galera Vocês que curtem Clash Royale aqui no canal Deixa aquele seu like, é muito importante Ajuda pra caramba E não deixem de deixar o like, galera O like não demora nem um segundo pra deixar E o melhor de tudo, é totalmente De grátis Deixa eu ver se tem alguma oferta aqui Bom, tem aqui o Mago de Gelo Pra gente comprar Mas eu não vou comprar ele Porque, olha só Se liga na minha princesa, galera Faltam apenas duas princesas Pra gente colocar a nossa princesa nível 4 Eu sei que ela não vai aparecer nem tão cedo Na minha loja E nem nos meus baús Isso me deixa triste Mas não faz mal Vamos passar aqui pro jogo Pra vocês entenderem como que esse deck aqui funciona, galera Vamos começar aqui então, galera Um grande desafio Pra ver o que que sai disso aí Participar, batalha E vambora Xing Ling, clã Xing Ling Escudo Estrelinha Bom Já vou começar a atacar isso aqui Ah, se tiro, né Se tiro, né Vamos tacar de novo, galera Beleza, ele colocou esqueletossauros Vamos fazer isso aqui, ó Nosso tronco pra levar tudo Beleza E agora a gente parou com a nossa fornalha, galera Beleza Ele tá vindo com o Mega Servo Mega Servo Blindão Mega Servo Blindão Beleza, tá certo Faz mal Vamos colocar aqui você Nossa, agora ele pegou pesado Você aqui E você aqui E você aqui O Balão encostou na nossa torre e deu dano pra caramba Que triste, mano Que triste, mano Beleza Vamos botar aqui o tronco Nós não usamos nosso exército de esqueletos ainda, galera Vamos colocar a fornalha por aqui de novo Ele vai querer vir com o Balão novamente O que é triste Beleza, beleza Deixa o nosso Elixir carregar Beleza, Mega Servo Mega Servo, ele vai vir novamente com o Balão, galera Vou colocar outra fornalha aqui atrás E vou jogar uma bola de fogo aqui neles Pronto Pra ele não tem hipótese de vir com o Balão Aí eu já jogo ele aqui, aqui, ó Beleza Beleza Cobres lanceiros Fornalha Fornalha Bola de fogo neles O cara não aprende, mano O cara não aprende, mano Não, não encosta, não Beleza Você aqui E você aqui Beleza Eu tronco aqui Um pré-firezinho Bola de fogo Nem precisava Mas já leva o Mega Servo dele Beleza Você aqui Você aqui Vamos segurar Ele não vai conseguir rotacionar pra ter bola de fogo de novo E você aqui Acabou Cara Esse deck Ele é muito rápido E muito efetivo Cara É muito efetivo mesmo O cara tava com um deck bacana Ele conseguiu Conseguiu Segurar bem Mas nós vamos pra outra batalha Pra ver O que que sai desse deck aí Com nossos exércitos de esqueletos Goblins De barril E tudo mais Vamos pra próxima partida Galera Sons Bangala Team Beleza mano Boa sorte Até esqueci da boa sorte pro outro cara Lá no início Vamos jogar duas seguidas Porque a gente é doente Uma bola de fogo também Pronto Cara A gente é muito ousado Nós somos muito ousados Beleza Ele tá vindo ali com o seu Beleza 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 Goblins lanceiros aqui Fornalha aqui Vem cá gigante Esteletinhos aqui Barril aqui Pra segurar Não adiantou muito não hein galera Vai levar nossa torre Levou nossa torre Levou nossa torre Temos que dar a volta a isso E vamos conseguir Porque nós estamos Extremo bolados Se liga só Bom A próxima carta é fornalha E tem um tronco Beleza Beleza Tranquilo galera Tranquilo Vamos fazer a mesma tática Da outra vez Agora tu vai conseguir não mano Agora tu vai conseguir não mano Sinto muito Mas agora tu não vai conseguir não mano E vou lançar meus goblinzinhos Lá do outro lado Pra chamar a atenção dele pra lá Beleza Beleza Nossos goblinzinhos deram bastante dano nele Descei aqui Fornalha aqui Bola de fogo em tudo Tronco Tronco Borda de servos Esqueletinhos Tranquilo galera Tranquilo 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 Relaxa Relaxa Que não está nada perdido ainda Levamos a torre dele Eu joguei outra Outro Sem necessidade Beleza Beleza Tamo indo Tamo indo E tamo vivendo Tamo indo Tamo vendo Tamo indo Tamo vendo Você aqui Você aqui E você aqui Beleza Beleza galera Beleza Você aqui na frente Você aqui atrás Tronco em tudo Tronco em tudo Fornalha aqui Borda de lanceiros Você aqui Você aqui Beleza Beleza Lobos lanceiros Aqui você E aqui você Beleza Vamos ver o que vai dar disso aí Galera Vamos ver o que vai dar disso aí Eu falei que nada estava perdido Eu falei Que nada estava perdido E nada estava perdido Caraca Nós somos muito fera Galera Nós somos muito fera E esse deck Ele é muito 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 bacana mesmo De ser usado E eu recomendo A todos vocês Galera Bom É isso pessoal O nosso vídeo vai ficar por aqui Eu vou continuar jogando aqui O grande desafio Vamos ver o que vai dar E eu recomendo esse deck Para a galera Pessoal Muito obrigado a todos vocês assistiram Um super hiper mega abraço Fiquem bem Desculpa Por eu estar um pouquinho gripado Minha voz está rouca E eu estar com assim Pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau